É o Vinicius Cavalcante, vi Se for chorar, cê manda um auge Vai, bota a corneta aí Ei, que notei você triste naquele dia Mas, olha só, o mundo hoje é putaria O DJ já não vai cobrar ingressos Então é melhor você entrar Hoje tá a cara do sexo Eu quero ser, eu quero ser Então saca, tac, tac, tac Aqui no gelo, lá no gerente Depois que tu saca, cê vai ficar com o dente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu Então saca, aqui no gelo, lá no gerente Depois que tu saca, cê vai ficar com o dente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu É o alfa do mar, é o alfa do mar, é o alfa do mar Vota o meu Deus e hoje é emendê-se Vota o meu Deus Eu, eu, eu Vota o meu Deus Vota o meu Deus Então é melhor você entrar Hoje tá a cara do sexo Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Então saca, tac, 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 tac Aqui no gelo, lá no gerente Depois que tu saca, cê vai ficar com o dente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu E você aqui no gelo, lá no gerente Depois que tu saca, cê vai ficar com o dente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu